Os signos mais fiéis do Zodíaco Veja ranking de fidelidade astrológico com explicação. É muito importante você saber o signo do seu parceiro antes de se relacionar com ele. Signos mais infiéis no amor Afinal, nosso mapa astral costuma dizer bastante sobre a nossa personalidade. Para te ajudar a achar sua alma gêmea, com base no nosso conhecimento sobre o Zodíaco, veja quais são os signos mais fiéis. Antes de nos relacionarmos com alguém É importante lembrar que a fidelidade não é determinada apenas pelo signo do Zodíaco, já que a personalidade e o comportamento de uma pessoa são influenciados por diversos fatores. No entanto, alguns signos são frequentemente associados a características que podem incluir a lealdade e a fidelidade em relacionamentos. Entre eles estão, importante, está gostando? Antes de começarmos, quero convidar todos vocês a participarem ativamente deste vídeo. Deixe seu like. Comente claro, compartilhe suas histórias, é importante lembrar que a fidelidade não é determinada apenas pelo signo do Zodíaco. A ideia é criar um espaço de troca e aprendizado mútuo. Todos nós já nos deparamos com alguém que parece um desafio extra nas relações, não é mesmo? Então, vamos juntos explorar ideias, dicas e experiências que podem nos ajudar a entender melhor como lidar com essa situação. Todos os comentários deste vídeo, vai ganhar coração. 1. Virgem Os nativos deste signo são bastante perfeccionistas e críticos, por pensarem nas consequências, dificilmente irão trair ou prejudicar quem está ao seu lado, pois além disso, sua autocobrança não permitirá que eles façam algo que fuja de seus princípios e valores. São pessoas que preferem resolver a situação do que trair, por serem muito práticos e racionais. Eles costumam exigir fidelidade total da pessoa amada logo no começo do lance. Os virginianos costumam agir da mesma maneira em uma relação amorosa. 2. Capricórnio Por ser um signo que preza muito pela segurança e estabilidade, dificilmente irá te trair, pois são pessoas que procuram cuidar e oferecer estabilidade emocional. São muito mais focados na busca pelo lado material do que nos prazeres emocionais, por esta razão não vão se aventurar em algo que possa tirar seu foco do que realmente é importante. Preferem também resolver do que prejudicar o outro. Eles valorizam o envolvimento emocional nas relações amorosas e não costumam trair. Amor é algo sério e ele não gosta de mentiras e falsas expectativas. 3. Touro Os taurinos demoram a tomar uma decisão de viver um relacionamento, justamente porque preferem conforto e tranquilidade e por serem extremamente observadores, vão analisar todo o cenário antes de se permitir viver uma relação. Por isso tem facilidade de serem fiéis nas relações e por ser um signo que preza muito por seus princípios e valores, dificilmente irão contra eles. Não gostam de mudanças, portanto preferem se dedicar à relação do que se aventurar em um novo contexto. Taurinos são conhecidos por serem leais e estáveis em seus relacionamentos. Valorizam a segurança emocional e tendem a ser comprometidos quando estão genuinamente interessados em alguém. 4. Aquário Os nativos deste signo, apesar de serem julgados como frios e calculistas, quando se diz respeito a relacionamentos, eles se dedicam de verdade e são fiéis com aqueles que se comprometem. Justamente por não serem carentes, não têm a necessidade de trair, pois são livres e se perceberem que a relação não faz mais sentido, eles irão se libertar para viver o que desejam. Aquarianos são leais e verdadeiros em um relacionamento sério. Eles dão tudo de si na paixão e namoro, mas também pesam a liberdade e do espaço próprio. 5. Câncer Como são pessoas amorosas e bastante conectadas com a família, os nativos deste signo têm a tendência a serem fiéis em suas relações, pois não gostam de se aventurar em algo que não ofereça reciprocidade e estabilidade emocional. São pessoas que se dedicam aos relacionamentos que constroem e buscam cuidar de quem está ao seu lado. Os cancerianos não costumam abrir mão da confiança e fidelidade no namoro. Quando se sentem seguros, costumam se apaixonar com todas as suas forças. 6. Escorpião Apesar da intensidade, os nativos deste signo quando em uma relação procuram se dedicar prezando pela reciprocidade, se estiverem com alguém que sintam que vale a pena investir, não vão trair e sim colocar sua intensidade na relação atual, porém exigem o mesmo esforço da pessoa que está ao seu lado. Escorpianos são intensos e profundamente dedicados aos seus relacionamentos. Quando estão comprometidos, tendem a ser leais e valorizam a confiança mútua. É importante notar que a fidelidade e a lealdade são características individuais que variam de pessoa para pessoa, independentemente do signo do zodíaco. Aspectos como valores pessoais, experiências de vida e escolhas individuais desempenham papéis significativos na maneira como alguém se comporta em um relacionamento. Antes de mais nada, quero expressar minha gratidão por todo o apoio incrível que tenho recebido neste canal. Vocês são demais! O vídeo de hoje é especial, pois aborda um tema que muitas vezes nos intriga. Quais são os signos mais fiéis? Espero que as dicas e insights compartilhados aqui tenham sido úteis e tenham trazido clareza sobre esse assunto. Quero aproveitar este momento para agradecer a cada um de vocês que dedicou seu tempo para assistir, curtir e compartilhar este conteúdo. Sua participação é fundamental para que possamos continuar a criar vídeos relevantes e úteis. Lembre-se, a intenção deste canal é sempre trazer informações valiosas e dicas práticas para melhorar a vida amorosa e pessoal de todos vocês. Se este vídeo trouxe alguma inspiração ou fez alguma diferença, ficarei extremamente feliz. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Comentários e sugestões também são sempre bem-vindos. Mais uma vez, obrigado pelo apoio constante. Espero vê-los em breve no próximo vídeo. Até lá, desejo a todos muita felicidade e sucesso em suas vidas. Um grande abraço. Para, 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 para tudo. Tá gostando do vídeo? Deixa o joinha abaixo. Bora comigo, seguir o vídeo. Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda. Apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem estas e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais especial. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43-99-64-3321 Repetindo, 43-99-64-3321 Astrólogo Maicon Te aguardo no WhatsApp Destrave a sua vida hoje! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti